São 10 horas e 59 minutos, estamos de volta e contando com a sua participação 3307-3951 e 3307-3952. Olha só gente, ontem a polícia reconstituiu a morte da soldado do batalhão ambiental, Deuziane Pinheiro. Ela foi encontrada morta dentro do pelotão fluvial e num primeiro momento houve-se uma discussão aí se havia sido um suicídio, porque a forma como o corpo foi encontrado indicava que ela podia ter se matado, mas depois mudou-se aí a linha de investigação e pode-se ter sido um caso de homicídio. O fato é que a polícia ontem fez a reconstituição, a família estava presente, a advogada da família estava presente e é o que a gente vai ver agora. Põe na tela pra mim. O inquérito segue sob responsabilidade da polícia militar. A reconstituição foi no posto do batalhão ambiental localizado na Zona Oeste, em uma área da Polícia Federal. Deuziane Pinheiro foi encontrada morta dentro do barco onde trabalhava no dia 1º de abril deste ano. O laudo do Instituto de Criminalística afasta a possibilidade de suicídio devido à forma em que o corpo da soldado estava e a posição da arma encontrada. Segundo a advogada da família de Deuziane, as constantes ameaças sofridas também reforçam a hipótese de assassinato. Meu carro vem sendo seguido, a família sofre ameaças, as testemunhas estão recebendo mensagens. Isso tudo está registrado com o boletim de ocorrência. Por volta de quatro e meia da tarde, a equipe da perícia chegou ao local. Apenas a advogada pôde acompanhar a reconstituição. Outro elemento também chama a atenção para as últimas horas de vida de Deuziane. Pouco antes de morrer, Deuziane foi vista caminhando por essa estrada, em um momento acompanhada de Elcio, e em outro sozinha. A testemunha confirma que a soldado estava na estrada que dá acesso ao posto do batalhão ambiental. Ela estava caminhando normal aí, quando se não o que estava acontecendo, ela estava conversando com o rapaz. Ela foi caminhando com ele, estava correndo com ele. Quando voltou ela voltou na frente e ele voltou para trás. Para a família, não restam dúvidas de que Elcio Santos Brito, cabo do batalhão ambiental que mantinha relacionamento com Deuziane, é o responsável pelo crime. Com cartazes, a mãe de Deuziane, parentes e amigos protestaram contra a demora nas investigações. Eu espero justiça, porque eu tenho muito medo. Hoje eu não saio mais da minha casa. Eu saio da minha casa se tiver quatro pessoas do meu lado. Quer dizer, hoje eu sou prisioneira. Além da mãe, a advogada também está recebendo ameaças. A gente viu aí que a advogada falou com várias pessoas da imprensa, falou com a nossa equipe de reportagem. E a gente questiona que o que a mãe tem que fazer? O que a família tem que fazer? Tem que deixar para lá? Não pode cobrar justiça para o caso da Deuziane? Não pode cobrar que o autor desse homicídio vá para a cadeia, seja preso? Eles têm que se calar e têm que aceitar a morte de uma filha, a morte de uma irmã, a morte de uma amiga, como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais normal do mundo? Ah, pera, pera, por favor, né? Aí é para acabar, como diz aí a gíria popular. Aí não dá para a gente aceitar esse tipo de situação, nem a família, nem nós que somos cidadãos. A gente não pode aceitar isso. Uma série de situações aí foi levantada, o Elcio estava no mesmo plantão que a Deuziane, ele fez a cautela da arma, ela não fez. Quer dizer, isso tudo já foi apurado, já foi inclusive divulgado. Então, isso precisa, o mais rápido possível, chegar a ser um fim. É preciso que a família veja o autor da morte da Deuziane atrás das grades, porque para ela, a vida nesse mundo aqui acabou. Ela foi morta, a família está privada da companhia dela, a família está privada da presença dos sorrisos da Deuziane e ele está aí, o autor do homicídio dela e está andando por aí, vivendo a sua vida tranquilamente, enquanto que a família só tem uma dor profunda no peito, um buraco no coração. E aí, o que se faz? Eles não podem reclamar, não podem fazer protesto, não podem exigir celeridade nessas investigações, porque sofrem ameaças? Que mundo é esse que a gente vive? Que cidade é essa que a gente está vivendo? Que uma família não pode reclamar a justiça para o homicídio da filha? Que uma família não pode reclamar a justiça para o homicídio da sobrinha, da amiga? Não pode fazer, porque tudo isso a Deuziane era. A Deuziane era filha, era prima, era amiga, era funcionária, uma funcionária condecorada. Quer dizer, tudo isso ela viveu e se acabou. Acabou com um tiro na cabeça só. E aí a família não pode reclamar porque vai ser ameaçada. Eu acho que isso tem que ser dado um basta. Eu acho que antes de mais nada é preciso que se tome providências para que a família tenha um pouco de paz, um pouco de tranquilidade e possa viver esse sofrimento pelo menos sem o medo de também morrer. Porque é isso que está acontecendo, Amaral. É isso que a gente tem visto aqui várias vezes essa mãe reclamando. Agora, pedir para uma mãe se calar, aí é difícil, né? E o pior, toda a polícia, o inquérito militar está tramitando. Eu acho que nesse momento o que se tem que fazer é dar um suporte para a família, dar segurança para a família. Porque não tem coisa pior do que você ter a dor da separação pela morte e o medo de ser morto também. Amaral. O que me chama a atenção é a inefetividade que tem esse processo dentro do inquérito policial militar. É inacreditável. É inacreditável a lentidão. Eu falo isso porque se esse processo estivesse, se esse processo não, esse inquérito estivesse na especializada de homicídios e sequestros dentro do âmbito da polícia civil, dentro da jurisdição civil, certamente o suspeito já estaria preso porque não faltam argumentos para representar pela preventiva dele. Mas infelizmente não é isso que acontece. O inquérito é lento, ele continua trabalhando, ele continua exercendo a sua atividade, sendo o principal suspeito de um crime brutal em que cada vez que se mexe, mais circunstâncias estranhas aparecem. Isso não pode ser de maneira nenhuma, de maneira nenhuma admitido pela sociedade. Nós não podemos admitir poderes paralelos. Só existe uma justiça e ela tem que servir para todos. O inquérito policial militar está sendo falho, está sendo lento em apurar todas as circunstâncias, algumas muito claras, muito objetivas, como já apresentou o próprio laudo da criminalística. O que se tem hoje é a crueldade, a crueldade de uma mãe que sente medo. Ao invés de sentir sentimento de justiça, ela sente medo. Ela se sente presa dentro da própria casa, sujeita a ameaças. Ameaças essas que se estendem para outras pessoas, como a própria advogada, que hoje também está sendo coagida, está sofrendo ameaças de um grupo, não sei, não entendo, não sei quantas pessoas estão envolvidas. Mas uma coisa já está clara, não foi suicídio, não foi suicídio. Essa jovem do batalhão ambiental, esta soldado, foi vítima de um assassinato planejado. E quem planejou precisa pagar por isso, dentro do âmbito da nossa justiça. Márcia Lasmar. Amaral, a gente espera francamente que esse inquérito policial tenha um fim, que ele se desenrole, que ele se chegue à autoria e que ele tenha um fim. Eu acho que antes de mais tarde, tem que se ter rapidez, celeridade, tem que se finalizar esse inquérito policial, porque já tem indícios, já houve reconstituição, já foi feito exame para ver se tinha pólvora na mão da Deuziane, não tinha. Já foi feito exame para saber se tinha impressão digital na arma, não tinha, da Deuziane, não tinha. Então, acabou essa suspeita de suicídio. É um homicídio, a arma era dele, quer dizer, uma série de situações. E outra coisa, se está havendo, se está acontecendo ameaças às pessoas envolvidas nesse processo, e diga-se de passagem, a advogada é envolvida no processo, ela está ali pela família, as testemunhas também podem se sentir ameaçadas, ele está tumultuando as investigações. É preciso que se tire essa pessoa, é preciso que se tire essa pessoa do convívio social, porque essa família, essas pessoas que perderam a Deuziane, precisam ter um pouco de tranquilidade. que injustiça é essa que está acontecendo, que além de chorar a perda da filha, essa mãe ainda tem que ter medo. É um absurdo que isso aconteça. Mas a gente espera francamente que o inquérito policial militar aí tenha um fim, que esse inquérito militar chegue logo a uma conclusão e que seja providenciada a justiça. Porque não está certo alguém ser preso, alguém perder a sua liberdade e uma pessoa ficar solta. Isso é um absurdo. Vamos lá, são 11 horas e 8 minutos. Vamos trazer informação para você do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Ele entregou ao Ministério Público Estadual o laudo que apurava ali a suposta contaminação ambiental de um igarapé por resíduos líquidos de necrópsias feitas pelo Instituto Médico Legal lá na Zona Norte de Manaus. Você se lembra que a gente trouxe essa informação aqui para você e que ia ser feito um laudo. Pois é, segundo a promotora da 53ª Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, a doutora Maria das Graças de Melo, o laudo não foi conclusivo. E o Ministério Público vai requerer uma perícia complementar a outro órgão para esclarecer os pontos, já que o IPAAM não teve habilitação técnica para responder. Segundo o laudo do IPAAM, não foi encontrado próximo ao IML nenhum igarapé e nem resíduos líquidos oriundos de exames de necrópsia, né? Essa foi a apuração aí do IPAAM. O IPAAM chega e traz aí essas informações para a gente, dizendo que não foi encontrado nenhum resíduo aí, não foi encontrado igarapé. Então o que é isso? Uma corredeira? O que é? E diz ainda que não foi encontrado nenhum resíduo. A gente está vendo ali que tem luvas ali, é uma corredeira de água ali, um igarapé que passa perto ali do IML e precisa se apurar realmente com mais cuidado, com mais acuidade, que é para não se chegar aí ao ponto de se, infelizmente, espalhar restos mortais aí pelas águas aí da cidade, viu, Amaral? Olha, Marcia Lasmar, essa questão ambiental é muito séria. Existe um problema, esse problema foi relatado. Existem, aliás, indícios que apontam para isso. O laudo foi inconclusivo, é necessário que haja um laudo mais detalhado, que se contrate, portanto, uma empresa, a consultoria de uma empresa especializada e que não tenha vínculo nenhum com o Estado. O IPAAM foi lá, realizou o laudo e imagine só, a gente não pode aqui aceitar que o Estado controle e o Estado, né? Que o Estado fiscalize o Estado. Não tem como. Isso vai contra qualquer tipo de pré-requisito suficiente para a isenção de um laudo. É necessário, portanto, que se tenha uma consultoria externa, um controle externo isento para verificar essas questões. Isso aqui é mais uma questão ambiental relativa à cidade de Manaus. Infelizmente, a nossa cidade não tem responsabilidade ambiental com os nossos igarapés. E não é só o Instituto Médico Legal, não é só essa parte da cidade ali na zona norte de Manaus. Toda a cidade tem problemas sérios de lançamento de resíduos tóxicos, de metais pesados, de toneladas de esgoto doméstico sem nenhum tipo de tratamento nos nossos igarapés. Isso tem mudado a cara da nossa cidade. Isso tem feito o amazonense passar na beira de um igarapé e colocar a mão no rosto, assim, ó. Porque não aguenta o forte odor, o odor desagradável de todo aquele esgoto, de toda aquela matéria orgânica em decomposição. Infelizmente, é um problema generalizado que vai muito além de uma consultoria ambiental, que vai muito além de uma situação isolada aqui com o fato da denúncia sobre o IML estar lançando resíduos nesse corpo hídrico, neste igarapé. É necessário uma política pública de recuperação das nossas áreas degradadas. É imprescindível a aplicação da política pública de saneamento básico e tratamento de esgoto na cidade de Manaus. Enquanto isso não acontece, infelizmente, a gente está transformando o igarapé em esgoto a céu aberto. Marcia Lasmar. E, Amaral, só para finalizar aí, desculpa até, Ivan, que eu vou chamar já, a gente já vai trazer aí as informações de uma ousadia que aconteceu ontem. A gente vê isso muito claramente, toda essa cheia que está acontecendo na cidade. Como os igarapés estão poluídos, estão com lixo, estão podres. Esse gesto que o Amaral fez de levar a mão ao rosto, a gente leva a mão ao rosto, se a gente tiver dança, se tiver com o carro aberto, fecha o vidro, porque o cheiro está demais. É uma sujeirada. Então, além de conscientização de empresários, de órgãos públicos, é preciso que se tenha educação ambiental individualizada de cada um de nós. Vamos lá, são 11 horas e 13 minutos. Olha só essa informação que a gente vai trazer para você. As buscas pela detenta que fugiu de uma UBS na manhã de ontem na Zona Norte, continuam. Ela foi fazer um exame de ultrassonografia e acabou que fugiu pelo basculhante. Quem vai trazer as informações para a gente atualizadas é a repórter Maritana Santos. Foi na tela, Maritana. Márcia, a detenta do Cineide Bezerra Maciel, de 30 anos, fugiu ontem, enquanto recebia atendimento médico em uma unidade básica de saúde no bairro Santa Eteuvina. Ela fugiu pelo basculante do banheiro e depois pulou o muro de uma escola. Do Cineide está grávida de quatro meses e tinha sido conduzida à unidade de saúde para realizar exames pré-natal. Ela estava presa há um mês por tráfico de drogas. O policial militar responsável pela escolta da detenta foi detido em flagrante por fuga de preso. Agora, do Cineide está sendo procurada pelas polícias civil e militar. Volto com você no estúdio, Márcia. Aí eu repito uma coisa que o Ivan Nascimento me disse. A ultrassonografia não é na barriga? Para que foi tirar a algema da mulher? A gente às vezes fica aí, a gente não sabe quais foram os fundamentos que foi que ocasionou essa fuga, mas eu quero crer aqui, eu quero pensar aqui que o policial militar, coitado, acabou dando um vacilo e acabou preso por fuga da presidiária. Quatro meses. Eu fiquei me perguntando, Amaral, quando a gente viu essa notícia que ontem no JET, no Jornal em Tempo, a Marcela Rosa já tinha mencionado isso, a gente fica aqui botando a mão na cabeça. Como é que as coisas chegam nessas circunstâncias? A mulher grávida de quatro meses, forma uma barriga pequena, passa pelo basculhante do banheiro e empreende fuga e acabou-se. Quer dizer, aí agora ela é procurada. Deixa a tela, por favor, para mim, Cris. Coloca em tela cheia aí essa foto, para você. Se viu essa mulher por aí, ela é foragida. Foragida. Ligue 181, está grávida, não está gordinha, ela está grávida, de quatro meses. Então denuncie para o 181 e diga ao paradeiro dela, porque se ela foi presa por tráfico de drogas e deve à sociedade, ela tem que ficar presa. Ela já está com a prisão dela aí decretada, não sei se é prisão preventiva ou se já é uma prisão definitiva, se já foi decretada a prisão definitiva dela, mas ela está presa, ela está numa condição de detenta e ela precisa voltar para a cadeia, porque se você sair antes de cumprir toda a sua pena, vai voltar a reincidir, vai voltar a ser traficante. Então ela tem que voltar para a cadeia para se ressociabilizar na medida do possível, porque a ressociabilização tem ajuda do poder público? Tem. Às vezes o poder público falha na ressociabilização? Falha. Mas a ressociabilização também tem muita intenção e da vontade de cada um. Tem que ter vontade. E quem foge não tem vontade de melhorar. Tem vontade mesmo é de continuar no crime. 11 horas e 16 minutos, Amaral. Marcelo Lajon, nós vamos mudar de assunto. Aliás, eu queria lhe fazer uma pergunta rapidamente, queria que você contribuísse aqui com a gente. Queria lhe perguntar o seguinte, quais os ingredientes hoje da sua tapioca, no momento em que você tomava café? Queijo, coalho e tucumã. E goma. Muito tucumã. E goma também. E a goma, obviamente a goma, a tapioca. Mas não é aquela tapioca que você faz em casa para a Roberta Cunha. Porque a tapioca que você faz em casa para a Roberta, para a Roberta Bindá, eu falei Bindá, você ouviu errado. Entendeu? Você faz com muita, como é? Com aquela farinhazinha e tudo. E dá uma melhorada ali. Vou fazer a pergunta de novo, para que você não fuja do assunto. O que que tinha na sua tapioca hoje, Marcelo Lajon? Goma, a base, queijo, coalho e tucumã. Exatamente. Os três ingredientes estão mais caros, Marcelo Lajon. É sério? Estão muito mais caros. E é por isso que hoje a nossa equipe foi para Manaus Moderno. É de lá que fala a repórter Priscila Gama, trazendo para a gente as informações de como os produtos têm estado mais caros por conta da enchente. Priscila. Olá, Amaral. Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Olha, aproveitando a oportunidade, eu também adoro uma tapioquinha, principalmente acompanhada aí de um queijo coalho bem derretido. Com certeza não dá para resistir a esse item regional, né? Mas olha, hoje a nossa equipe de reportagem veio até as feiras do centro da cidade. Nós estamos aqui na Manaus Moderna e viemos conferir os preços de perto. E falando em tapioca, queijo coalho, o queijo foi um dos itens que sofreram aí um aumento nos preços por conta da cheia dos rios aqui no Amazonas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e a gente vai mostrar também opções para o consumidor economizar na hora de fazer as comprinhas para o fim de semana, para manter durante a semana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Priscila. As informações ao vivo, direto da Manaus Moderna. Como eu gosto dessa feira Manaus Moderna, viu? Olha a imagem da Feira da Banana aí. E beleza, todo mundo acompanhando agora na Feira da Banana. Obrigado pela audiência de todos os dias. Olha só o abacaxi, mas está tudo mais caro. A melancia, então, essa vem de Roraima, já é característica. O pessoal lá só planta desse tipo aqui. É inacreditável. É menor, é mais fácil de transportar o prejuízo. Dá para transportar mais melancia dentro do caminhão. 11 horas, 18 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Por enquanto, Marcia Lasmar traz dica especial para você. Está ligado com o Agora, o programa da sua comunidade. Deixa comigo, Amaral, que eu quero conversar com você que está aí do outro lado aí, enchendo a barriga de comida. Já comeu demais, né? Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomaxi, agora é possível. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomaxi. Eu era bem mais gordinha. Comprar roupa para mim era terrível. As roupas que eu gostava não serviam e as que serviam ficava aquela gordurinha sobrando, não ficava nada bom. Até que uma amiga me apresentou o Lipomaxi. Eu comecei com os comprimidos, depois eu comprometei com o shake. Eu percebi que realmente dá resultado. Eu consegui perder o peso que eu queria. Hoje as pessoas me dão muito mais atenção na rua. Eu fico feliz. A minha autoestima está lá em cima. Viu só? Lipomaxi emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomaxi Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso e para obter melhores resultados, associe Lipomaxi Plus ao Lipomaxi Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomaxi está a vender em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, fique atento, hein? Não aceite outro produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra a linha Lipomaxi a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcela. As má 11 horas 20 minutos, você que está ligado com a gente. Já, já depois do intervalo, tem informações da ronda policial e uma fuga que se transformou em tragédia. Assaltantes fugiam em um veículo em alta velocidade e acabaram causando um acidente grave. Deixou pessoas feridas na zona norte de Manaus. E já, já depois do intervalo, o programa agora traz todos os detalhes para você. E já, já depois do intervalo, o programa agora traz todos os detalhes para você.